Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal José Medeiros. Recebi o convite do presidente Jair Bolsonaro e estou me filiando hoje ao partido do presidente da República. Ele desde novembro já está filiado, naquele momento não pude acompanhá-lo porque não estava aberta a janela partidária. Até agora estava filiado ao partido Podemos, mas o partido optou por apoiar uma outra candidatura ao presidente da República. Eu venho acompanhando e apoiando o projeto do presidente Jair Bolsonaro desde o primeiro turno da eleição de 2018. Primeiro turno, segundo turno e agora houve a oportunidade de estarmos juntos no mesmo projeto. Não seria possível estar no Podemos, sendo que o Podemos tem um outro candidato à presidência da República. Então agora você tem o convite, estamos juntos, vamos caminhar juntos agora apoiando o seu projeto. Medeiros e Bolsonaro num só projeto, num só partido, trabalhando por um Brasil melhor, por um projeto maior. Grande abraço, valeu!